O mês de outubro é conhecido mundialmente como o mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E esse foi um dos temas discutidos na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores. Vereadores usaram a tribuna da Câmara para falar sobre o outubro rosa, mês de prevenção ao câncer. A vereadora Sirlene dos Santos falou da importância deste mês e do trabalho que ela desenvolve para pacientes com câncer. Eu tenho essa casa desde 2015, então eu trabalho nessa política pública para ajudar as pessoas, principalmente as pessoas também portadoras do câncer de mama e do colo de útero. E esse mês de outubro é um mês de conscientização para todas as nossas mulheres procurar as unidades de saúde para se precaver. O diagnóstico precoce é mais fácil a cura, porque nós mulheres às vezes não se acomoda por tanto trabalho, as lutas diárias, que nós não fazemos as nossas prevenções. Chama a atenção de vocês, mulheres. Vão buscar o atendimento nas unidades de saúde para que possa prevenir. E nós estamos aqui para somar com políticas públicas voltadas para ajuda a vocês, mulheres. E eu tenho essa casa e eu acolho pessoas que vêm tratar de fora do nosso município, como aqui das fazendas da nossa região, Ana. Como muitas pessoas já ficaram, mulheres, fazendo a quimioterapia no Hospital Auxiliadora e ficando nesta casa, que é a casa que é o projeto social de acolhimento imunizado para todos que ali precisam de ajuda. A vereadora Sirlene, inclusive, vai realizar nesta quarta-feira um chá para os pacientes que estão na casa. Na quarta-feira nós estamos lá, já tem quatro pacientes na casa e nós vamos fazer um chá, uma oração ali, para que nós possamos divulgar, falar sobre a prevenção precocemente, para buscar ajuda nas unidades básicas de saúde. E nós vamos fazer um chá.